Música Ele chega e queima o mal Ele é o que é, onde quer que esteja Ele é sem o mal Ele disse um dia, cê, dois, sete Eu sou o que sou, o que você quiser Pode ir e eu vou, use apenas a fé Eu sou o que sou Se você precisar que eu seja água Eu sou aquela mocha que a água trocou Eu sou aquela doente que faz minha sombra Estou na minha sombra e saia do dor Se você precisar que eu sofre no vento E cada alimento do vento eu estou O que você quiser que eu seja eu sou Porque sou o que sou Eu tenho ânimo, eu não vou, eu não vou Eu não vou, não vou, eu sou só Eu sou o que sou, vim pra te abençoar Sou a sede, sou água, sou fogo queimando aqui nesse lugar Ele é fogo queimando aqui, ó chorando De toda a medicina que existe no mundo Eu estou acima, eu sou o doutor A ciência do homem, sou eu quem ensino Eu sou faculdade, eu sou professor O homem tenta fazer o que eu posso Ele é criatura, eu sou criador Só eu tenho o poder de fazer, desfazer Porque sou o que sou, eu sou o que sou Vim pra te abençoar Sou a sede, sou água, sou fogo queimando aqui nesse lugar Eu sou o que sou, vim pra te abençoar Sou a sede, sou água, sou fogo queimando aqui nesse lugar Eu sou o que sou, eu sou o que sou Jeová